Quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio no ano passado já pode acessar o espelho de correção da redação na página do Enem. Lá é possível saber qual foi o resultado em cada uma das cinco competências avaliadas e comparar o desempenho com os demais estudantes. O tema da prova foi publicidade infantil em questão no Brasil. Mais de 6 milhões de textos foram corrigidos. Desses, 250 tiveram nota máxima. Para mais informações, acesse o site que aparece aí na sua tela.